O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 E eu vou lá, quando o seu futuro ele quis mostrar Pois eu vou lá, e ai, 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 ai E eu me acreditou, até falhou Para ver o futuro daquele moreno E eu vou lá, e eu vou lá, e eu vou lá E hoje é só o futuro que está na minha manhã E eu vou lá, e eu vou lá, e eu vou lá Quem quer uma voz, 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 quem quer uma Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina eu vou tecer no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina eu vou tecer no céu E eles brindam e jogam fora o princípio Vamos lá Me desculpar ao vir aqui desse jeito Me perdoou de praxe de maluqueiro E com a risa larga e com fome é fantais Foi na hora da novela que a senhora é mais capaz Mas tem dias que eu não ludei Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais barra e a senhora é brava Que essa menina eu vou tecer no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina eu vou tecer no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina eu vou tecer no céu Que esse entorno eu vou fora o princípio Para a sombra e agora Ajuda-me lá a cantar esta Vai lá Sol se apresenta, o universo é que não há amor não, não vou poder abraçar Vou deixar, vou dançar, vou curtir até me cançar, estou lá à noite Estou lá à noite Vou deixar, vou dançar, vou curtir até me cançar, estou lá à noite Estou lá à noite Vaz amoruzi, vaz amoruzi Vaz amoruzi Vaz amoruzi Os anjos de lodão sim estás sozinha Esta noite��� każdy que é parinha Vaz amoruzi, o álbumi e o sorriso Que vem choveu em presídios Por isso vem, sabe bem, por mim temo servir também Acolher, acolher, acolher O amor fez a sorrir Esta noite Vou beijar Vou dançar Vou dançar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou dormir sem dançar Toda noite Toda noite Agora mais uma Vamos lá Você partiu meu coração Mas meu amor Sem problema Não, não Agora vai soltar então Que é salvadora Um pedacinho pra cada esquerda Sou um pedacinho Você partiu meu coração Só Mas meu amor Sem problema Não, não Agora vai soltar então Que é salvadora Sou um pedacinho pra cada esquerda Sou um pedacinho Que é responsável Não, não Não, não Agora vai sobrar, então, essa parola Vamos ver assim, pra cada cheima Vamos ver assim Você partiu meu coração Como é que? A cheima, todos, sem problema A minha vez é a menção Você vai assim, pra cada cheima Vamos ver assim 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 Vai baixo, assim vai baixo Porque não escreve assim É a cor da cinturinha Porque não vai tanto Vai cima e baixo Vai cima e baixo Eu quero ouvir tu vai até cantar Eu quero ver tu tá a gente dançar Eu quero ouvir, eu quero ligar Eu quero ouvir meu coração Eu quero ouvir ele Com uma música É a cor da cinturinha Toca que eu tenho Desculpa. E aí Bê a請 Que é assim, vai para a gente incluir Onde é como a rancor, vem, vai, 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 vai Mão, paz, não, paz, assim você Quer dizer que você me mata Ah se eu te penso, ah se eu te penso Felícia, felícia Bem já, assim você me mata E como a rancor, vem, vai, vai, vai Mão, paz, não, paz, não, a paz revista Que é assim, vai, vai, vai �ㅋ Eu te despoㄱ4 É ali, acima, tremada Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego La, 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 la... La, 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 la... A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Troca, troca! 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 Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!